Música Salve manos, começando mais um Rolê e Fuga Dessa vez Rolê e Fuga com a XJ6 Turbo do Renato Garcia O famoso cupim de ferro Então já deixa seu like, compartilha o canal com os amigos Se inscreva aí, meta de 500 inscritos Me segue lá no Instagram, meta de 700 seguidores E é isso, bora pro vídeo É mano, tô presto a fazer uma doideira aqui Tô com uma iSoft aqui, ó Só pra, tá ligado? Nossa mano, eu pulei bem aqui Vamos pular aqui na frente que é melhor Ai, nossa, ai, ai Se liga mano, onde que eu tô? Na casa do Renato Garcia, mano Olha a XJ dele Vou pegar pra dar uma pouca Mas eu vou devolver, hein? Tá, só dar uma voltinha, só não vai dar ruim não Olha o 350Z dele Top, hein? Uns Powerade Kit Top Pegar a moto dele antes que dê ruim, né? Peraí, só fazer um negócio antes Posicionar essa aqui, ó Rapaziada Ó Tira uma print aqui agora Vai lá no meu Instagram E no do Renato Garcia Me marca lá Nessa print aqui Você coloca Arroba Rafael Lisboa YT E arroba Renato Garcia Marca lá, mano Olha que top Pronto Você é louco, mano Top, hein? Vamos dar um cortinho aqui Tá bom Senão vai acordar os caras, né, mano? Olha aí Errou Vamos partir pra lá antes que dê ruim Tomara que não dê ruim, hein, mano? Mano, vou aguentar Eita, pega Mano, a polícia Nossa senhora, mano É fuga Agora é fuga Fuga na Hornet Oh Na Hornet, mano Nas 10 Na XJ6 Turbo do Renato Garcia, mano Tem uma na cola aqui, ó Espirra, turco Pode espirrar Nossa, mano É muito rápida a moto Você tá doido, ó Nossa, mano Bati uma de frente Não sei como eu não caí Tá, pega Péssimo lugar pra dar fé É aqui, ó Nossa, mano Você tá doido Vamos pegar aqui, ó Que aqui fica melhor Ai, derruba o poste mesmo Eita, veio até o helicóptero Agora é fuga Vamos dar um grauzinho Vamos, ó Esticar de novo Bora, só bora Eita Calma, polícia Tá muito Aforoçada demais, mano Não sei se eu entro na favela agora Ainda tá cedo Não tem jeito Não tem jeito Nós vai conseguir dar fuga, mano Celo Meu bom, mano Olha isso, mano Nossa, ai Ó, nós fazendo a curva e elas vindo atrás na bota Vou pegar aqui, ó Ah, mano Abacei agora Só não posso entregar essa moto toda amorçada pro Renato, né, mano Senão o Renato vai ficar bravo comigo Na verdade ele já tá porque eu não pedi a moto Ele não sabe nem quem pegou a moto Caramba, mano Nesses postos só atrofalha Nossa, mano Nossa, 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 nossa Vamos quebrar o portão aqui, ó O portão não A grade Olha o helicóptero aí Mano, vocês estão ligados aonde que eu vou pular, né Pular no esgoto lá Que Lá é nosso ponto de salvação Ou lá Ou o túnel do trem Vamos tentar aqui nessa reta aqui, ó Pode ser que dê certo também Não, não, não Mano, é muito forte, mano Cê tá doido Oh, caramba, mano Vamos apelar, vamos apelar Vamos procurar uns becos e viela aqui, ó Difícil que ela não ache Ó o grau na lombada Bora, 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 bora Nossa, mano Vou pegar o túnel, não tem jeito Mano, eu tô de moto, velho Vocês querem fazer fechada de um lado e eu não fecho o outro Vamos pegar o túnel do trem aqui, ó Lembrando quem fez essa moto, ó Peguei essa moto lá no site MK3D Mods Os caras mangem, mas não sei o que Com bolsinha Nem mostrei os detalhes Mas puxado Vou pegar o túnel aqui, ó Aqui nunca dá erro Ó, parece que não tem nenhuma lá atrás Vindo atrás de nós Não pode mais que isso Vamos ficar um tempo aqui Ó, três estrelas Mas foda Vem tentar Eu acho que tem ali, ó Vamos pegar aqui, ó Sempre quando eu subo aqui dá certo Vamos na maciota, ó Na calma Vai dar certo É, mano, não tem erro A fuga sempre dá certo aqui por aqui Agora eu vou mostrar os detalhes pra vocês, ó Deixa eu pegar o primeiro aqui Se liga, mano, ó Olha os detalhes dessa moto aí, ó Turbina Escape Ah Tri-dex aí, ó No canal no YouTube também Top, hein É isso Olha os relógios Olha os relógios ali, ó Top, hein Dá só mais um grauzinho aqui, ó Como quem não quer nada Top, hein Então é isso, mano Esse foi o vídeo Conseguimos dar fuga com a XJ6 Turbo Do Renato Garcia Do Renato Garcia Famoso cupim de ferro Tamo junto Falou Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito Eu me remexo muito E aí